Sobe, sobe rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Vitinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, um método muito fácil, muito, muito fácil de como você ganhar uma VIP grátis, cara Como você ganhar uma VIP grátis, é grátis, não vai pagar nada, você ganha uma VIP aleatória por 3 dias, cara É o evento que vai acontecer no Crossfire por 3 domingos, não, 4 domingos, que vai ser dia 14, que é amanhã no caso Dia 21, dia 28 e dia 4 de fevereiro, esses 4 domingos você vai logar e joga uma partida qualquer Espera um tempinho, mais ou menos 30 minutos, não sei, que você vai ganhar uma dessas VIPs aqui, cara Ou a Bart, ou a AK, ou a Desert, ou a Pama, o evento é super simples Logo no domingo, joga pelo menos uma partida completa e receba uma VIP aleatória entre as opções abaixo Deserte, blá blá blá, galera, é muito fácil, recomendo vocês a fazer, cara, ó, faz esse evento Tô dando a calma pra vocês aí, confia na calma do Vitinho, faz esse evento aí, cara Vai valer muito a pena, você vai poder fazer seu FF se você quer o pau, vai poder jogar se você quer o pau Só recomendo, cara, não você não ir pra OP7, cara, não vai pra OP7 usar VIP não, porque vai ser mancada, tá ligado? Tá ligado? Você já vai te chamar de ruim, não sei o que, de noob, usar VIP em OP7, mas também é falta de respeito, tá ligado? Na minha opinião, né? Lógico, porque cada um tem a sua Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vim aqui só pra poder dar essa dica pra rapaziada que tá querendo jogar com uma VIP É isso aí, Renosis, valeu e foi! Vim aqui